E nesse vídeo eu vou te mostrar como melhorar a segurança do seu WhatsApp em um recurso muito utilizado e quem sabe você não conheça. Vem comigo até o final desse vídeo para eu te mostrar essa dica. Essa ferramenta no WhatsApp serve para proteger as suas conversas. Eu vou abrir aqui o WhatsApp. Você vai ver que para ele abrir, ele vai ser necessário ter aqui a minha identificação. Seria a identidade do meu rosto. Para você ativar essa função, para bloquear o seu WhatsApp enquanto você não está usando, somente vai ser desbloqueado com a imagem do seu rosto, ative aqui em conta, venha em privacidade e venha aqui em bloqueio da tela. Aqui você vai colocar o tempo que você quer que a tela bloqueie depois que você não usa mais o aplicativo.